Não importa o lugar, ela está sempre pronta para atacar. Seja esperto e fale com a Mayra tudo sobre a fraude. Rubens nem imagina o que está por vir. Ele tirou tanto dinheiro assim, Amadeu, das minhas empresas. Sim, senhora. Agora é hora de agir. Tem que pensar muito bem no que vai fazer, mamãe. Porque com essas provas, pode mandar o meu pai pra cadeira. Hoje, duas e meia da tarde. Tem razão. Tereza. Tereza.